E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal do Mau Hálito. Pra quem não me conhece, eu sou o doutor Aranitunes, eu sou dentista especialista no assunto. E faz algumas semanas eu postei um vídeo falando a respeito de medidor de hálito, a respeito de um exame que nós chamamos de halitometria, e eu percebi que nos comentários as pessoas ficaram com muitas dúvidas a respeito do exame. E eu vou deixar um card aqui com o vídeo ainda, pra quem não assistiu, mas esse vídeo especificamente é pra gente tirar essas dúvidas, ok? Eu deixei anotado ali as principais dúvidas que as pessoas comentaram nesse vídeo, e eu quero tirar essas dúvidas pra vocês. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. A primeira dúvida, foi muito frequente, muita gente perguntou isso. Onde é que faz esse exame? Olha, meus amigos, eu desconheço algum laboratório, algum lugar, algum local específico que faça esse exame, assim como você faz quando é necessário fazer um exame de sangue, uma tomografia, uma ressonância, por exemplo. Os laboratórios normalmente não oferecem esse tipo de exame, tá? Quem costuma ter esse equipamento e quem tem treinamento não só pra executar esse exame, pra fazer esse exame do jeito certo, mas também pra interpretar o resultado, né, que é importante, são os especialistas em hálito, tá? Então, não é um exame que eu acredito que você consiga ir a um laboratório e, né, com uma requisição pra fazer. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui em São Paulo, e eu sei que aqui em São Paulo, contrariando o que eu acabei de dizer pra vocês, existiam alguns locais que faziam isso, mas eu confesso que eu dei uma pesquisada e eu não encontrei, tá? Na época da gravação desse vídeo, mas de qualquer maneira, se você é daqui da região, às vezes vale a pena um Google, dar uma pesquisada. Mas eu não acredito que na maioria das cidades do Brasil exista laboratório que faça esse exame, tá? Então, geralmente quem faz, quem tem equipamento, quem sabe fazer e interpretar o resultado são os profissionais especialistas no assunto, tá bom? Uma outra pergunta que muita gente fez é quanto custa esse exame? Qual o valor dessa halitometria? Eu não posso responder essa dúvida por todas as pessoas, eu não sei quanto que os profissionais cobram, tá? Mas eu, particularmente, eu não faço esse exame avulso. Não adianta você vir aqui e falar, ah, doutor, mede o halito pra mim, quanto que eu te pago pra isso, tá? Esse é um exame que eu faço várias vezes nos meus pacientes, ao longo do tratamento, pra monitorar o caso dele. No início esse exame, ele ajuda a me dizer de onde vem o cheiro, isso facilita bastante o diagnóstico. Mas é um exame que pra você fazer ele isoladamente uma única vez, no máximo a gente vai descobrir se você está com mau hálito ou não naquele momento que você fez o exame, né? Claro que essa informação é importante, mas se você tiver uma halitose que é intermitente, que tem hora que tá e tem hora que não tá, às vezes você tem mau hálito e na hora do exame você fez a coleta ali da amostra e deu que seu hálito tá normal. Isso pode acontecer, isso já aconteceu muitas vezes com outros pacientes. Então o ideal mesmo é você medir o hálito várias vezes ao longo do tratamento pra ter certeza absoluta. Eu costumo dizer que a gente quer uma coleção de medidas boas, e não só uma medida boa ou mesmo uma medida ruim, isso não é tão conclusivo quanto se imagina. Então, por isso que a gente não, entre aspas, vende esse exame, tá? Ele não é uma coisa que isoladamente agrega muito ali na vida do paciente. Às vezes você envolver um familiar, perguntar se ele tá percebendo o seu hálito alterado ou não do dia a dia, é muito mais conclusivo pra saber se você tem mau hálito ou não do que fazer esse exame uma única vez, tá bom? Então, eu particularmente não ofereço isso porque eu acho uma perda de tempo e um desperdício de dinheiro do paciente, né? As pessoas sofrem muito com mau hálito, então o ideal é não perder tempo, vir começar o tratamento e eliminar logo essa coisa chata, né? Que atrapalha demais a vida de quem é portador. Acho que só quem tem halitose ou quem tá envolvido nesse universo no dia a dia, sabe o quanto isso atrapalha, piora a qualidade de vida. Vamos pra próxima dúvida? O que que o aparelho mede? O aparelho mede odor. É claro que essa resposta parece que é muito óbvia. E ele é calibrado pros odores do mau hálito. Então, na prática, meus amigos, ele mede cheiro. O cheiro do nosso hálito. Então, o equipamento vai dizer se você tá com um hálito normal ou não. Agora, ele mede gosto ruim na boca? Às vezes, as pessoas chegam aqui com a boca sentindo um gosto muito amargo, ou sentindo um gosto podre, ou mesmo com a sensação de que a boca não tá limpa. E, pra surpresa dela, eles vão medir o hálito e os valores dão normais, dão abaixo de 110. Por que que isso acontece? Porque o aparelho não vai medir o gosto ruim que você tá sentindo. Ele só vai medir, só vai detectar se tiver odor, se tiver cheiro. Outra coisa importante, além de não medir esses desconfortos, secura, o gosto ruim na boca, a sensação de que a boca não fica limpa, o aparelho também não mede insegurança, tá? Pode parecer uma grande bobagem, pode parecer redundância, né? Mas, às vezes, a pessoa tá tão preocupada com o hálito que qualquer gesto que a gente faça, ela acha que a gente tá reagindo ao hálito dela, que tá muito ruim. E, muitas vezes, ela chega no consultório achando que tá com um hálito horrível, muito forte. A gente vai medir o hálito e, se no momento da consulta não tiver a presença de odor, o equipamento não detecta. Ele dá valores dentro daquilo que é normal, tá bom? Mais uma última dúvida, pra o vídeo não ficar muito longo. Se ele é um exame definitivo, né? Se você medir uma única vez você tá com o hálito normal, é um atestado de que você não tem mau hálito? Ou se você medir uma única vez e der que seu hálito tá ruim, é certeza absoluta que você tem mau hálito? Infelizmente, não, meu amigo. E nenhum equipamento no mundo é capaz de fazer isso. Primeiro, porque o nosso hálito oscila. Mesmo que você tenha uma halitose muito ruim, você sempre vai ter momentos em que seu hálito vai ficar bom, momentos em que ele vai ficar ruim, momentos em que ele tá mais fraquinho, momentos em que ele tá mais forte. Essa oscilação, ela é natural. Essa oscilação, ela é natural, mesmo quem tem mau hálito constante. Então, às vezes, oscila de intensidade. Então, você medir uma hora, tá muito forte, não significa que seu hálito tá sempre forte daquele jeito. Infelizmente, a gente ainda não tem tecnologia pra isso. E, como eu sempre digo nos vídeos, a melhor maneira de saber é, às vezes, envolvendo a família. Nem sempre é fácil, é um assunto constrangedor, as pessoas costumam ter vergonha disso. Mas é algo que eu indico, inclusive, pras pessoas que estão em tratamento comigo, pras pessoas que fazem essa medição de hálito mensalmente. Tá bom? Então, resumindo. Equipamento. Ajuda a descobrir de onde vem o cheiro. Ele vai dizer como é que tá o hálito na hora da consulta. Infelizmente, dificilmente você vai ter um laboratório, né, que vai investir num equipamento desse tipo, né, equipamento muito caro, muito oneroso e que não tem tanta procura, assim, né. A gente sabe que muita gente sofre com mau hálito, mas pra um laboratório encomendar um equipamento desse, precisa ter demanda, né, precisa ter muita gente fazendo o exame pra justificar o preço. E, geralmente, quem tem demanda, quem tem tanto paciente, assim, preocupado com o hálito, que precisa fazer o exame, são os especialistas em hálito. Tá bom? Espero que eu tenha tirado aí as principais dúvidas. As que eu tenho tempo, eu sempre respondo lá nos comentários dos vídeos. E espero que a gente se veja aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.